Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando a parte 1 de Jerônimo e Vanessa Bom gente, pra quem não sabe, isso aí é um casal conhecido, Casal dos Pilantras Da novela Verão 90, né? E eu espero que vocês gostem, né galera? Espero contar com o like de vocês aí, a inscrição E é isso, né galera? Sem mais enrolações, vamos para a história Oi Edinho, queria beber alguma coisa, o que você sugere? Whisky sour, é whisky, vem um pouquinho de suco de limão e você põe um açúcar na borda do copo Ele é teu assistente? Isso é melhor você descobrir sozinho Você já ouviu esse cara aqui antes, Cedinho? Deve ser penetro Quem que é aquele cara ali conversando com o Quinzão? Ô Rogê Guerreiro, cara, não é pro teu bico não, Valetão Olha, tava certo, hein? É ótimo Isso é muito bom mesmo, né? Porque pra você vir falar com o ajudante do barmê Ai, desculpa, as luzes acabam sendo grossas Deixa eu me apresentar então Rogê Guerreiro Você não passou Réveillon em Búzios na casa do Rafael Cuia? Não, não Eu tava em Veio, acabei de chegar, tava esquiando Mas dava pra esquiar, fim de março Você não quer pedir outro desse, não? Nossa gente, claramente dá pra gente ver que a Vanessa tá tentando enrolar o Jerônimo E o Jerônimo é outro enrolado, né? A gente não sabe quem aí sabe mentir melhor, né? Você é surquinho na borda? Delece Porque já tá ficando doce Ai, é melhor você descobrir sozinha É Vanessa, né? Uhum Olha então, Vanessa Eu adorei te conhecer Deixa eu ter um número, eu te procuro depois Você acha que eu vou deixar o maior gatinho da festa por aí sozinha? O que você vai me fazer pra me prender aqui? Eu acho que eu preciso ir embora Não, peraí gato, vou contigo Uma TV que... A gente vai nesse carrão, Roger? É Meio cafona, né? Não, mas eu não gosto Eu acho brega Nossa gente, mas essa Vanessa mente bem, né? Diz que não gosta disso e tá aí, só pousando pras câmeras, pros holofotes O lugar é esse, Roger? Roger Maneirinha, né? Ah É, o Kings Palace não perde pra nenhum hotel da Europa Papai, nunca deixaria me hospedar num hotel sozinha como esse Se eu fosse eles, não deixaria também Onde você tá ficando aqui no Rio? Na casa do Candé e da Larissa Pô, o Candé é meu brother É, então não fala pra ele, tá? Roger, que eu tô aqui com você Porque meus pais não podem nem sonhar com isso, tá bom? Eu nunca fui, assim, pra um hotel com um... Um cara que não estivesse tendo alguma coisa séria Claramente dá pra gente ver aí, né gente? Que a Vanessa tá querendo dar um golpe no Jerônimo E o Jerônimo é um cara que é malandro nisso Aí eu não sei se ela vai conseguir ganar ele, né? Eu não devia estar aqui, né? Porque eu não resisti É... Melhor eu ir embora Ok Se é isso que você quer Quer eu não quero Mas é o certo O certo é a gente ficar junto, gata Você vai pensar de mim Eu só vou pensar coisa boa de você Você é uma princesa, não é? Deixa eu te mostrar o quanto você é especial pra mim Oi 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 Vai, fala meu nome Roger Nossa, gente A Vanessa se fez, se fez difícil Mas acabou cedendo pro Jerônimo, né? Gente, o tempo passou voando Olha o olho que é Meu Deus do céu O tempo passa rápido quando a gente tá feliz E cara que eu vou olhar pra eles quando chegar em casa Vou dizer o que? Que eu saí com desconhecido Você cedo Vanessa Olha pra mim Eu sou homem, é sério Ai, será? É Talvez seja o melhor mesmo Bom dia, meu bem Vamos na Irmitagem, Monte Carlo Ué, você não falou que seus pais não viajam? De 15 anos, né, Roger? Eita que essa Vanessa enrolada, né? Eu falei que o Jerônimo vai acabar descobrindo E ele já tá aí, ó Vendo os erros dela aí Eu achei muito careta, eu preferi viajar Ah Entendi Quer dar um passeio no meu iate? Ai, vamos, vamos, vamos Eu só preciso passar em casa Pra pegar o meu biquíni Eu sei que se eu posso deixar você lá de carro Eu vou de táxi Depois eu te encontro no iate, tá? Uau, Roger Seu iate é um sonho Vamos subir? Eita, gente Que a Vanessa conseguiu, né Tudo que ela queria era curtir com o Jerônimo no iate dele e tal Nem dele Realugado Ai, faz tanto tempo que eu não tenho um dia tão maravilhoso quanto hoje E eu também tô comemorando aqui porque eu fechei um negócio excelente Ah, entendi, entendi Então a gente tá aqui só pra comemorar que o seu Roger fechou um grande negócio Acho que eu te encontrei que isso acontece coisa boa pra mim Fala, não fala assim não, Roger Eu sou bastante certo no Rio, mas ainda sou a caminha do interior Não é pra mexer a careta, tá? Mas é porque eu tenho medo de me apaixonar e me mostrar Isso aqui é eu, tô apaixonado Vem Gente, eu tô achando que o Jerônimo tá caindo no papo dela E ela tá conseguindo enganar o Jerônimo, viu? Procurando Já tô com saudade Ué, me liga E ó, avisa pros seus pais que você tá namorando Pai, para Não brinca assim comigo não Ué, não é brincadeira não Pô, eu tô curtindo muito ficar contigo, gata Tu vai ficar fazendo doce até quando pra contar pros teus pais? Vixe Maria, até eu tô querendo saber, viu? Quem é os pais dela, que essa Vanessa é enrolada, viu? Calma Roger, eu te pedi uns dias só Esse lance que a gente tá tendo É sério mesmo pra você? Pô, o que é que eu vou precisar fazer pra você entender que isso aqui é sério? Sei, você odiasse os meus pais ou se decepcionasse com alguma coisa? Não, não Eu já entendi Eu gosto de você assim Recatadinha Então Vamos abrir? Amor, essa casa é uma loucura Boazinha, né? É Vem cá Cara, eu não acho Ah, não Eu não acredito que tenha uma piscina aqui Nem trouxe biquíni Biquíni? Só tem a gente aqui, Vanessa Eita que gerônico, soltou qual? Soltou, só tem a gente aqui Vamos logo Por mim Eu ficava aqui pra sempre Fica aqui Inaugura a casa comigo Você não já contou pros seus pais que a gente tá namorando? Então Não Porque os meus pais são muito conservadores, tá? Tradicionais, do interior Ixi, parece que o Jérôme tá perdendo a paciência É, ó o jeito que ele falou Entendi Então vou preparar alguma coisa pra gente comer Antes de você ir embora Tá bom Hum, eu vou no seu quarto secar meu cabelo, tá? Se encontro lá Amor, peguei essa sua camisa Quem é esse, cara? Vanessa Galdino Era o meu piscineiro em Angra Mas ele foi demitido por justa causa Ah, desculpa Prazer Galdino Vanessa Boa noite Que figura, né? Que figura Que nome Galdino Pô, a gente tenta ajudar esse pessoal Esse tipo, sabe? Mas é igual carrapato Sendo sanduíchezinho O anel da sua avó, Roger É uma joia simples Mas tem um valor sentimental muito grande Meu Deus, gente O que o Jérôme já tá dando é até anel, viu? Vixe, se apaixonou mesmo, né? Eu não sei nem o que dizer Diz que ia ficar junto comigo Vanessa Eu quero ficar com você Tudo bem Tudo bem? Posso fazer uma foto do casal? Eu pensei que esse fosse um lugar Em que a gente pudesse ficar à vontade Tá sendo inconveniente Não, 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 amor Deixa eu registrar, vai Vamos, vamos Tá com sorte, viu, brother? Aqui, tirar essa foto, então Isso Junta aí, junta aí Opa, a foto do casal Ai, deixa eu ver Olha Obrigado Uau É, tá bonito Eu prefiro você ao vivo E a cor de Você não queria me contar uma coisa? Tá vendo, cara? Oh, que coincidência Vou apresentar pra vocês Essa aqui, galera É a Vanessinha Eita, gente Descobriram a Vanessa, viu? Esses aí Eu acho que é bem um dos caras Que ela já teve rolo, viu? Fazer que você é a Vanessinha, então Ela é a tal, gata de classe Vambora, Roger Peraí Peraí O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo Que a Viscati te deu o golpe Não é dever isso, não, gente Deixa ela Eu vou deixar o brother assim enrolado Por essa pia O Dezinho tem razão E aí, Vanessinha? Que caô que você contou pra dar esse golpe? Deixa ele falar Fala Gente, a Vanessa mora de favor Lá em casa Família dela é de tradicional Não tem nada, viu? Já vou falando Todo mundo já chegou aí, meu irmão Eita, gente É agora que o Jerôme tá todo apaixonado Meu Deus do céu O Gê não acredita nesses imbecis O Gê Volta aqui O Gê Fala comigo Por favor Eu sei que eu exagerei um pouquinho Eu sei que você se encantou por mim também Cantei por quem? Hein? Pela arrecatada Dá, dá esse anel aqui Me dá Me dá E fala basta Que eu não gosto de escândalo Já basta vergonha Que você me fez passar Você não sabe do que eu sou capaz, garota Eu fui sincera Quando eu disse que me apaixonei por você O problema é teu Eu não quero mais ver você nunca mais, Vanessa Você vai me largar aqui? Pega o ônibus Peraí Peraí, Rogê Você não vai se... Para, Rogê Eita, gente Parece que a Vanessa tava agostando, né? E eu aqui julgando ela Coitado Acho que ela tá era ela Foi dar um golpe Ela fez foi ser apaixonada O dia inteiro de prazer Com as boas estrelas lá do céu Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Toda se eu tenho Essa noite eu quero te Te engolir Que luta Ué, Vanessa Vene Você não tá vendo que eu tô mal aqui, não? Se passar por milionária Logo você é a maior rodada da Zona Sul E o pior Mandar esse caô logo pra quem? Rogê é o cara do momento Eita, gente Que bom vai ser Quando ela descobrir Que o Jerônimo é pilantra Sacou? Vai chorar suas pitangas Longe da minha casa E tem mais Se você apelar pra minha irmã Eu conto umas verdades pra ela Sacou? Então Cata seus cacarecos E toma seu rumo Bisca! Bisca! Mas espia só gente Que senhora pra frente Vai mexer nas coisas dos outros Aqui ó Teu quarto O que é isso? Nessa foto aqui? Esse bonitão Teve aqui na pensão Nesse mesmo quarto O nome dele é Jerônimo Vem cá Tu acha que eu esqueci Um lindão desses, né? O Doron Não dá licença aqui Que a senhora vai ter que me contar Essa história direitinho Então Rogê É mais perrapado Do que eu? Agora Boa coisa Ele não deve ser Porque tá fugindo Da própria mãe Então Quando ele foi embora A mãe dele apareceu aqui Desesperada Querendo saber do filho Eita O Jerônimo Que se prepare, né? Porque a Vanessa Vai com tudo agora, viu? Pra chantagear ele Pois não Tô procurando a dona Junaína Ela mora aqui, não é? Sou eu Esse aqui é seu filho, não é? Eu sou a ex-namorada dele Ai, nossa Mas o Jerônimo Sempre foi uma graça, né? Eu preciso saber Como é que eu faço Pra encontrar meu filho É isso que eu tô tentando Falar pra senhora O que a gente viveu Foi muito rápido Sabe? Mas muito intenso Olha Olha só Eu voltei Várias vezes na pensão Procurando ele Atenção Este canal faz vídeos De formato reagindo Olha, me desculpa Dona Junaína Mas é porque O teu filho Ele sumiu de uma hora pra outra Mas você não tem uma Uma pistazinha Que me leve até meu filho Eu preciso encontrar o Jerônimo Entende? Não, não tenho Será que a senhora Poderia me arrumar Um copo d'água? Ah, claro Desculpa Fica tranquila Um minutinho só Fica à vontade, viu? Escuta aqui Não adianta você implorar não Viu, garota? Primeiro baixo o tom, garoto Vai, Jerônimo Abaixa o tom, viu? O que eu tava falando é com a Vanessa Dias Ou então eu vou ter que procurar Dona Janaína Guerreiro A senhora é sua mãe Que vende quentinha na rua Entendeu? Agora E lantra Doce Vai lá pagar meu táxi, Jerônimo Eu não sei o que aquela mulher Diz que é minha mãe Que linda Jerônimo Tô aqui pra te chantagear não Tô aqui pra te dar carinho Também porque eu fui expulsa Da casa da Larissa Por sua causa Você Foi expulsa Porque você É uma safada Tá vendo, Roger? Como é que essa gente Trata pessoas como nós? Imagina se eles descobrem Que você é um tremendo 171 Pensa se eles descobrem um negócio desse Meu Deus, gente Esses dois discutindo São muito engraçados, viu? Um colocando o podre do outro pra fora Vanessa Enquanto eu não posso assumir Que você tá nessa casa Te vira Tu não é amigo do John Depp? Se vira, malandro Ai, eu tô cansada Preciso tomar um banho Relaxar, o dia foi cheio Tomar um banho? Isso aí é quase vigarista, viu? Pilantra Ainda bem que eu deixei Umas roupinhas aqui Tu vai passar uma noite inteira aí No seu pai O dia tá numa cama Bem quentinha agora Pena que você não quer nada Com a pilantra aqui, né? Meu Deus, gente O Jerônimo fingindo Que tá dormindo Pra dar atenção pra Vanessa É o melhor, viu? Ah, vou dar de ideia Pilantra Pilantra é você Não sei por que razão Bom dia, gata Maravilhoso Ontra é a noite Vai, Vanessa Sai daqui Pica a mula Sai da minha cama Eu vou descer Pra fazer o café da manhã Na nossa cozinha Meu Deus, gente A relação da Vanessa com o Jerônimo É a relação de amor e ódio, né? Um odiando o outro Não atende o telefone, viu? Vanessa Não atende, amor Vanessa Vanessa, eu tô falando com você Vanessa Não atende Como é que a senhora me achou aqui? Eu vim atrás de você Depois que você saiu lá de casa Você foi embora sem deixar contato Eu achei que você ia sumir no mundo e... Por que eu faria isso, dona Janaína? Senta aqui, ó Eu não menti pra senhora Eita, Vanessa Imagina se tivesse mentido, né? Com o Jerônimo bem aí Eu tô nessa casa de favor Essa casa é de um... De um inglês Uma das condições é que... Eu não ficasse recebendo visitas A senhora precisa confiar em mim Não é, Janaína? Eu vou manter contato, eu prometo Eu preciso tomar um banho Eu tenho que sair Obrigada, Vanessa Eu levo os olhos à porta Tá bom E aí? Vai me contar tudo? Ou prefere me ter como inimiga? Eu tava cansado daquela vida Então Quando eu ouvi a história da Pop TV Eu vi que aquilo era pra mim Parece que foi o destino Quando eu me estabelecer na Pop TV Aí sim Aí... Pode ser que eu assuma o namoro Você vai ter que controlar a coroa, hein? E a vergonha na cara Gerônimo Querer mandar os outros Ficar enrolando tua mãe Controla ela Eu preciso de um tempo Pra conquistar a Pop TV Aí... Aí depois pode ser que eu fale Com o 15zinho Pra sair daqui Você não tem medo De encontrar tua mãe na rua, não? Eu não E aquele... E aquele papinho de você Passar os 15 anos em Monaco Vai rindo, vai rindo Que você caiu na minha lábia direitinho Tá bom Você passou as pernas em mim direitinho, né? Mas também que pernas E pernas, né? E pernas, né? Colega lá Tava com saudade? Ô, dona Vanessa Eu não sei se a senhora lembra de mim O piscinê... A Vanessa já sabe de tudo Ela é das nossas E o Galdino achando que a Vanessa Não sabia de nada E mentindo na cara de pau Ah, abraço e três Galdino Ai, Vanessa Ah, esse aí gastou maior grana Com aquele barco Crente que tava se dando bem, hein, galã? Alô? Baixo Leblon? Pô, fechado Uh! Baixo Leblon! Ah, graças a Deus Eu não aguentava mais Ficar preso dentro dessa casa Quem disse que tu vai, Vanessa? Eu tô acreditando que você vai sozinho Com o Quinzinho Pro baixo Leblon Cheio de vadia E vai me deixar trancado aqui dentro Você Devia me apoiar Sabia? Inclusive, você não devia estar aqui mais Eu tenho mais o que fazer Eu vou tomar banho É, né, gente? Por um lado, o Jerônimo tá certo Que ele quer enganar o Quinzinho Mas, por outro lado Ele não falaria assim com a Vanessa, não, viu? Porque ela vai enfrentar ele Pô, se eu fiz com isso que eu converso Não faço E aí, galera? Tô na cervejinha? Ih, qual é? Não, eu vou falar Sinceramente, até agora eu não entendi Como é que um cara como você Foi se enrolar naquela Pilantra Acontece nas melhores famílias, cara Você devia saber bem disso Tá bom, chega, chega, chega Até porque eu que desrespeito a Vanessa Não me interessa mais, entendeu? Aí, com todo respeito, Rogezão Tu descurtiu a Vanessinha minha? Ela acabou de chegar ali, ó Oi, Roger E aí, Vanessa? Oi, meninos Vamos sentar ali, meu sorante, gato Meu Deus, gente Que essa Vanessa é muito cínica mesmo, viu? Ela foi, gente Tchau Ah, e também se tu quiser ir embora Tá tranquilo, irmão Porque a Marcinha tá chegando aí Ela tá de olho em tudo Ih, Rava Cara, é verdade mesmo Que você é amigo do Johnny Depp? Inclusive, ele ficou de me ligar hoje Mas tá Quer esperar comigo? Demorou Vou sair com a Marcinha Marcinha Vamos nessa? Vai, Marcinha Onde é que você mora? Na farm Mas a gente não ia pra sua casa Tô cansado também Se você quiser, eu posso deixar você em casa Se você quiser, eu posso fazer uma massagenzinha pra te relaxar Mas é o seguinte Pega um táxi Vixe, gente Do nada Parece até que tá doido, né, Jerônimo? Você tá maluco? Você não pode me tratar assim Você tá maluco? Ah, que fofo, Rogê Tava me esperando chegar, é? Você desfilando com aquele babaca E o quê? Que eu ficasse aqui A noite inteira te esperando Eu não posso Assumir nosso lance agora Brinca comigo, viu? Não brinca comigo você, Jerônimo Eu sou Vanessa Dias Muito prazer Pilatra Pilatra Tudo sobre os Ferreira Lima? Você é bem psicopatinho, hein, Rogê? E bote psicopata nisso, viu, minha filha E ele também é muito ambicioso, viu? Ambicioso, né? A gente já tava errando aqui Eu faço o dever de casa Quais são as flores preferidas da dona Mercedes? Lírios, cidade preferida, Veneza Já o Quinzão é mais divertido Wow! Niquel, tu? Não, não vá, tu? Amém Fui 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 Fui